Olá, nono ano, tudo bem? Estamos aqui então para a aula número 2, né? De produção de texto, consequentemente, o nosso texto número 2 do quarto bimestre, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês já viram na disciplina de língua portuguesa, no capítulo 10, tá? Nas páginas 44, 45 e 46. Lá nós estamos conversando um pouquinho sobre a crônica literária, tá? Então, eu gostaria muito que vocês produzissem uma crônica literária para mim relacionada ao seu cotidiano. Eu não estipulei nada, tá? Eu deixei livre para vocês falarem sobre algo do seu dia a dia. Ah, teacher, mas agora nós estamos isolados, nós estamos na quarentena, não tem problema. Você pode, de repente, falar sobre o que? A sua ida à escola, né? Ok? Então, é algo que faz parte da sua rotina, do seu cotidiano. Então, só que nessa crônica literária, você não vai colocar simplesmente as informações como elas são. Não, lembrando que nós temos o quê? Que colocar, é, abusar dos nossos adjetivos, né? Para que o nosso leitor fique interessado em saber o que está acontecendo. De que maneira? Por exemplo, é, você pode começar assim, o céu ainda estava, o céu estava alaranjado com os primeiros raios de sol, caminhava sobre um tapete verde que caía dos arbustos, que o vento insistia em jogá-lo, por exemplo, jogá-los ao chão. Não sei, estou aqui viajando, tá? E aí você vai desenvolvendo a sua, a sua, a sua, a sua caminho famintos, atrás de algo que alguma pessoa distraída, que algum indivíduo distraído teria deixado cair ao chão, servindo de alimento àqueles que procuravam. Não sei, aí você vai desenvolvendo, tá? Então, assim, a ida para a escola, pode ser uma opção bacana, né? Que é algo que acontece ali na sua rotina, tá? Então, é uma opção, opção, ok? Então, lembrando que é algo literário, tá? Então, você tem que explorar essa parte, você tem que aguçar a criatividade do seu leitor, ok? Então, você tem que deixá-lo assim, é diferente quando você lê algo que não seja literário, né? Algo prático ali, falando do seu dia a dia e quando tem aqueles adjetivos que faz você viajar naquele momento. Então, uma rua tranquila que caiu umas folhinhas no chão, você pode o quê? Dar mais ênfase a esse fato, né? Colocando ali a parte literária, a parte mais, vamos dizer assim, mais interessante do seu texto, ok? Então, eu espero que vocês façam isso, essa crônica. Eu dei um exemplo, né? da sua ida, o seu dia a dia, a ida e volta da escola, mas você pode usar outras coisas que vocês preferirem, tudo bem? Tá? Então, eu quero bastante adjetivo, bastante detalhes, tá? Eu quero bastante detalhes desse dia a dia de vocês aí, tudo bem? Qualquer dúvida, é só me perguntar no nosso chat. Lembrando que a entrega permanece a mesma coisa, tá? Entregar até segunda-feira ao meio-dia, mandando no meu e-mail de sempre, tá? Vou até colocar aqui, pra não ter problema. Tá? No meu e-mail de sempre, tudo bem? Então, fez, já manda, eu corrijo, devolvo e a gente discute na próxima aula, tá? Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo chat. Até mais!